Duas meninas, duas adolescentes, adolescentes, elas foram detidas porque elas são suspeitas de vender drogas pelo zap zap, é, na verdade foi em Itaiobeiras, no norte de Minas. A polícia recebeu a denúncia e foi até a casa onde o tráfico acontecia no bairro Bom Jardim. No quarto de uma das garotas de 16 aninhos, os policiais encontraram maconha, crack, cocaína e balança e também embalagem. A mocinha contou que o material foi repassado pela outra de 17 anos. Os celulares usados para a venda da droga foram apreendidos e vão ser analisados pela polícia. Vamos ver os detalhes deste caso na reportagem do Júnior Oliveira, direto de Itaiobeiras. Balança! Dois tabletes de maconha, nove porções de crack, duas de cocaína, uma balança e pinos usados para vender a droga. O material que aparece na foto foi apreendido com uma adolescente de 16 anos em Itaiobeiras, cidade que fica a mais de 320 quilômetros de Montes Claros, no norte de Minas. A polícia chegou até a casa da adolescente que fica na rua Ipanema, no bairro Bom Jardim, depois de receber uma denúncia. O informante não quis se identificar, mas garantiu para a polícia que no local havia uma grande quantidade de drogas. Ele contou detalhes ainda de como funcionava a venda do entorpecente. Os militares não perderam tempo e foram até a casa da garota. Lá foram recebidos pela mãe da jovem. A mulher autorizou a entrada dos PMs que fizeram buscas em todos os cômodos da casa. O material foi encontrado no quarto da menor, dentro do guarda-roupas. O material estava em uma sacola. Ao ser questionada sobre a origem do entorpecente, em um primeiro momento a garota não queria dar muitos detalhes, mas depois acabou entregando a amiga, de 17 anos. Por ser indagada, essa menor relatou que recebeu esses materiais de uma outra menor. Essa outra menor também foi localizada e ambas informaram que os materiais pertenciam a um traficante da cidade e elas eram usadas para condicionar esses materiais e também para praticar a traficância. As duas menores foram apreendidas e o traficante está sendo procurado pela polícia militar. Elas contaram ainda que faziam a venda pelo WhatsApp. Os pedidos de toda a negociação eram feitos por meio de mensagens no aplicativo. Também era combinado o local da entrega do entorpecente, o que geralmente era feito em alguma praça ou mesmo na casa da adolescente. E pelo mesmo aplicativo, o cliente avisava que tinha acabado de chegar para buscar a droga. E só assim o portão era aberto. Ao ser atendido, o usuário ainda era orientado a esconder bem a droga e sair tranquilamente para não levantar suspeitas. Tudo bem planejado para camuflar o negócio e tentar enganar a polícia. Segundo a investigação, todo o material pertence a Diego Cardoso Lima, já conhecido no meio policial como o Diegão, por envolvimento com o tráfico. Durante a ocorrência, as adolescentes ficaram preocupadas com a apreensão da droga. Isso porque elas temiam represálias por parte do traficante ou de comparsas dele. As menores acreditam que o suspeito vai cobrar o material levado pela polícia. Os militares chegaram a fazer buscas por Diego, mas ele não foi localizado. Os celulares usados para a comercialização dos entorpecentes também foram apreendidos. Os aparelhos vão passar por perícia detalhada pela polícia civil. As chamadas e as conversas no aplicativo vão ser analisadas pelos policiais na tentativa de identificar os contatos, a origem da droga e outros suspeitos. Usuários também podem ser investigados. A suspeita da polícia é que outros traficantes estejam montando uma nova modalidade de tráfico de drogas na cidade, envolvendo adolescentes, principalmente garotas. As duas menores e todo o material apreendido foram levados para a delegacia da cidade. A mãe de uma delas acompanhou a filha. Parentes da outra garota não foram encontrados para acompanhar a ocorrência.